Todas as Game Pass do jogo em dobro de graça pra vocês Sim, se vocês estão me perguntando Sábado, mas por que? E por que você tá falando isso daí? Todas as Game Pass de graça e etc O que você tá planejando fazer, Sábado? Galera, eu já fiz uma live aí doando duas frutas em dobro de graça pra vocês de cada tipo Foi até da Quake, né? Mas foi de duas Quakes até duas Neopardos Eu dei todas as frutas do meu baú pra vocês Agora eu tô com tudo isso de fruta porque eu peguei de novo Mas aqui nas nossas lives e também na nossa meta de 10 mil inscritos de 5 mil A gente fez essas lives aí, galera Eu também fiz uma live dando três euros pra vocês Essa live aí vocês gostaram muito Sério, essa live foi maravilhosa Além do mais, galera, eu sou muito grato por estarmos na meta de 15 mil inscritos Mas é claro que cada meta aqui do canal eu faço uma coisa absurda E a próxima meta vai ser uma meta incrível Porque eu vou dar duas Dark Blades Dois Radar de Frutas Dois 2x Maestrias Dois 2x Dinheiro Dois Barcos Rápidos e 2x Drops Além de dar também dois espaços no baú Eu vou estar dando todas essas Game Pass pra vocês, galera Isso dá um total de... Dá mais ou menos aí, galera Eu acabei de fazer as contas, demorou um pouco Mas desculpa aí, tá, galera? Eu sou bom em matemática Só que vai gastar mais de 10 mil Robux aqui pra vocês Sim, eu vou estar dando 10 mil Robux pra vocês em Game Pass aleatórias aqui pra vocês Em dobro, galera Tudo na meta de 100 mil inscritos, galera Sim, eu vou estar dando todas essas Game Pass pra vocês na meta de 100 mil inscritos Porque vai ser uma meta maravilhosa, galera Vocês vão gostar dessa meta, sério Eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera Aliás, né, galera Eu queria falar pra vocês que na meta de 100 mil inscritos Eu vou estar fazendo uma coisa maravilhosa também Além de estar fazendo uma festa pra vocês Claro, eu vou fazer um vídeo especial Um vlog fazendo uma festa na minha casa, tá, galera? Vou chamar algumas pessoas Algumas pessoas aqui que são inscritas do canal e parceiras Pra participar dessa festa E claro, todo mundo vai estar participando dessa festa Eu vou cantar também, galera Vou cantar uma comemoração, galera A graça dessa meta Vou colocar uma musicazinha Vai ser maravilhoso Porque a gente vai alcançar a meta de 100 mil inscritos Eu vou fazer uma festa aqui pra vocês Além da festa, né, galera Eu vou estar comemorando a placa de 100k E também eu vou estar dando todas as Game Pass do jogo em dobro Isso vai ser maravilhoso Uma meta incrível pra coisas incríveis que eu vou estar fazendo Vai ser tudo na mão de vocês Vocês não vão perder nem um pouco do seu tempo, tá bom? Vocês vão ficar muito felizes com essa meta, galera É uma meta incrível Além de também, galera Eu estar chamando alguns inscritos pra gravar comigo Vou estar chamando inscritos aleatórios lá no meu servidor Pra estar gravando comigo Eu vou estar fazendo uma porradíssima de coisa, gente Porque pensa Só pra listar as coisas que eu vou estar fazendo Eu vou estar primeiramente fazendo uma festa Pro meu canal, né, galera Porque graças a vocês eu consegui bater a meta de 100k É claro que quando eu for bater essa meta, né, agora não E também, galera, eu vou estar sorteando todas as Game Pass do Bloxfruits Em dobro pra vocês Que vai ser em torno de 10 mil robôs pra cima E também, galera, eu vou estar chamando inscritos pra gravar comigo Isso vai ser umas coisas incrivelmente absurdas Vai ser muito, muito da hora Essa livezinha que eu vou fazer, galera E também essa festa que eu vou estar fazendo Além de eu estar fazendo uma festa especial Jogando com inscritos em live, galera Ao vivo, eu vou ficar várias horas ao vivo com vocês aqui Jogando ao vivo Com os inscritos Abrindo meu servidor privado Pra vocês jogarem comigo Então, galera Vai ser coisas incrivelmente incríveis Que eu vou estar fazendo Até a meta de 100k de inscritos Além de também, galera Eu estar fazendo uma porrada de vídeo louco aqui pra vocês Estar liberando vários esquisitos E várias coisas da hora Pra vocês verem aqui no canal Sabado Gamer Vocês vão ficar muito felizes Quando a gente alcançar a meta de 50 mil E a meta de 100 mil inscritos aqui no canal Sabado Gamer Pode ter certeza que você não vai se arrepender Porque essas metas são maravilhosas E muito absurdas, gente Tanto que eu estou fazendo um vídeo aqui, galera Tão absurdo Que vocês não vão acreditar Eu fiz um vídeo upando todas as espadas Colocando estrelinha em todas as espadas E também upando elas Todas as minhas espadas aqui do Blocks Fruits Tem maestria Não tem nenhuma aqui que está sem maestria Nenhuma, tá, galera? Além do mais Eu vou fazer um vídeo upando todas as guns do Blocks Fruits Pra colocar com estrela também, galera Já fiz um vídeo upando todas as guns E todas as minhas guns estão com maestria Além de também eu ter feito um vídeo Pegando 200 mil fragmentos E agora eu estou com 217 mil E aliás, galera Eu estou neste exato momento Fazendo um vídeo Pegando 500 milhões de dinheiro Sim, eu vou farmar 535 milhões Por quê? Porque esse vídeo aí Que eu comecei a pegar 500 milhões Eu comecei com 35 milhões Então o mais justo seria Eu farmar um total de 535 milhões Nesse vídeo Então, galera Logo, logo É bem breve Vocês vão ver eu com 535 milhões De dinheiro aqui na conta do Sábado Blocks E sim, gente Eu estou muito feliz com isso Eu estou muito feliz com essas metas Eu tenho certeza que vocês vão se sentir felizes também Vão se sentir realizados Porque, cara Vai ter muita chance De vocês jogarem comigo Vai ter muita chance De vocês ganharem várias coisas E só para comemorar Que eu estou fazendo esse vídeo, galera Depois de muito tempo Eu vou estar girando uma fruta E sim Eu espero que venha coisa boa Porque faz tempo que eu não girei E veio fruta da chama Até depois de vários anos Sem girar Vem fruta ruim Cara Eu estou decepcionado com esse Blocks Freights Sério Esse jogo não me dá coisa boa Esse jogo me odeia Esse jogo simplesmente me odeia, galera Até apareceu uma fruta, né No radar de frutas Vamos lá ver que fruta veio E, mano Vocês deram sorte Porque, mano Sério Eu não pego fruta no radar de frutas Faz um tempinho Então vamos ver que fruta veio no radar A gente acabou de girar Mas com certeza Veio alguma fruta boa E eu vou ir voando de magma, né, cara Eu não sou besta nem nada, né, gente E eu vou ir para vocês Agora a quase menos de 100 metros, na verdade, a menos de 100 metros, né galera, da fruta Eu espero seriamente que venha coisa boa, mano Se vir uma doguezinha, alguma fruta lendária, mítica, vai ser uma maravilha Caraca, calma aí Ah, não cara, é uma magma Eu já tô cheio de fruta da magma aqui no meu baú Mas pelo menos não foi uma bosta de uma bombe, né galera Foi uma magmazinha Ah não, eu não tenho magma, caraca E a magma é uma fruta boa, eu gosto bastante, galera É uma fruta maravilhosa, agora eu tenho 8 magmas no baú Mas é isso, né galera O vídeo foi esse, só foi pra falar sobre a meta E também eu acabei de pegar uma fruta no giro E uma fruta spawnada e só veio coisa ruim Mas tá tudo bem, não tem problema Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, cara Deixa o like, se inscreve no canal Também compartilha pro seu amigo Não custa E cara, eu te juro Quando você faz isso, te compartilhar o canal Você só vai tá ajudando a gente a bater a meta mais rápido, cara Só bater a meta mais rápido Vocês vão tá ajudando demais o canal E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau, tchau Falou E fui Tchau, tchau 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 E aí